E aí pessoal, bom! Hoje eu irei trazer pra vocês mais um vídeo pro canal. Dessa vez é pra trazer aqui uma informação bem rapidinha, tá? Sobre a pré-venda de Pro Evolution Soccer 2017, que já está aberta para Playstation, tá? Já está aberta aí na PSN. O jogo vai custar R$199,00 aqui no Playstation 4, tá? E tem algumas coisas bem bacanas. Mas antes de falar sobre essas coisas, quero falar também que até agora não foi aberta informações sobre a pré-venda no Xbox. Mas provavelmente vai ser o mesmo preço, tá? E no PC também, nenhum tipo de notícia da própria Konami falou que por enquanto não vai ter a pré-venda pro PC. Mas provavelmente deve ser o mesmo preço do PES 2016. Só esperamos também pra saber se a versão de PC do PES 2017 será da Old Gen, como vem sendo, né? Infelizmente, né? A Konami realmente caga pro PC. O negócio é o seguinte. Detalhes da compra antecipada. Você vai ganhar um tema do PES 2017 aqui no Play. E essas coisas aqui do MyClub provavelmente vão valer também pras outras plataformas, tá? Você vai ganhar dois agentes do Barcelona com mais de 80 de overall. Ou seja, dois agentes que só vem bola preta, né? Aí no... E jogadores do Barcelona. Ou seja, é uma grande chance de você tirar bons jogadores, né? Comprando essa pré-venda. Eu que comprei a pré-venda no ano passado, no PES 2016. Veio aquele empresário ali da UEFA.com que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas nesse empresário eu já tirei o Messi. Imagina nesse empresário aí que vem apenas jogadores do Barcelona. É uma grande chance de você tirar jogadores como Messi, Neymar e Suárez, né? Vem aí também um agente mais 75. Que aí tem bolinha dourada também, né? Enfim, um agente PES. Um agentes PES tá escrito ali. Tá errado, né? Mas enfim, não sei o que é ser agente PES. Nada especificado. Mas deve ser um agente daquele bolinha preta. Igual que eu tirei o TOT no PES 2016, né? Aí tem também um UEFA.com TOT 2015, né? Os 11 jogadores que foram eleitos no site da UEFA para o Team of the Year, né? Foi esse empresário que eu tirei o Messi no PES 2016. Se você quer ver, acompanha o meu primeiro vídeo do MyClub no PES 2016. Que você vai ver eu tirando o Messi nesse empresário. É só bola preta, tá? Tem esse 4 agentes de início. Deve ser alguns empresários aí com bola preta e bola dourada, né? E durante 10 semanas você vai receber 10 mil GP. Ou seja, são 100 mil GP aí, mas nas primeiras 10 semanas, né? A cada semana vai vir 10 mil GP. E são essas as novidades aí sobre a pré-venda de Pro Evolution Soccer 2017. Não tem nenhum tipo de bonificação para outros modos, apenas para o MyClub. Mas quem joga MyClub vale sim a pena você comprar na pré-venda, tá? Caso surja novas informações sobre outras plataformas, traria pra você. Comente, vale a pena.